1, 2, 3... Ah, nem, viu? Tô pensando aqui, tá chegando a época ruim. Que época ruim, cabrinhos? A época que os recrutas começam a tirar serviço? É uma chatice? Você falisse, senhores? Porque não é você que tá arrebentando todo na guarda, tirando 24. É, seu arrombado. Eu aqui doido dos recrutas descer pra guarda, você falando uma coisa dessa? Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou cabo, não sou soldado. Pra mim não mudou praticamente nada, ó. Você dá sorte porque você é cabo, viu, Enzo? Porque se não fosse, eu ia encher você de porrada aqui agora. Cai pra dentro, Pereira. Esquece que eu sou cabo e vem pra cima, mano. Vem o seu, Teixeira. Eu assisti todos os filmes do John Wilk. Eu não tenho lápis não, mas tem uma caneta. Pode vir. Ah, meu Deus do céu. Lá vem o Enzo de novo, porque esse negócio de filme não pode ver nada que você quer imitar, né, Enzo? Me surpreende muito você não ter chegado aqui vestido de vandinha. Ah, cala a boca, Teixeira. Você não abre a boca pra falar de vandinha aqui, não, viu? Eu gostei de vandinha. Você não abre a boca pra falar de vandinha aqui, mas não. Ah, nem. Quando desce eu vou até ir embora. Vou lá na cantina. Bora lá, Pereira. Bora, Teixeira. Vamos ficar aqui, não? Deixe esse cabo Enzo aí com esse cabo Marcos. Ó, mostrando o dedo pra mim? Ô, Pereira, você me respeita, viu? Você me respeita que eu sou cabo. Eu vou anotar você. Eu vou anotar você. Se dá sorte que eu só tô com minha caneta aqui, viu? Não tô com meu papel. Mas na próxima vez eu te anoto. Fica esperto, não. Ô, Cabo Enzo. Por que o senhor fala que é ruim quando os recrutas começam a tirar serviço? Porque é ruim, Marcos. Recruta é tudo bizonho. E eu odeio recruta. Nunca fui recruta. Você vai ver quando você começa a tirar serviço no recruta. Os caras bizonho. Dá alteração. Dá problema. Dá tiro acidental. Sério? Acontece isso tudo? Acontece, você vai ver. Começando pela parada de área. Na parada de área tem uns recrutas bizonho que vai todo no lambo. É lançado pelo tenente. Aí o tenente estresse. Alô pra guarda. Alô pro plantão. Alô pro serviço todo. Você vai ver, cara. Fica uma chatice o serviço quando o recruta tenta tirar serviço. Não, Cabo Enzo. Eu não sabia, não. Vou me preparar. Pode se preparar mesmo, Marcos. Você vai ver. Principalmente quando você estiver na guarda. Aí você pega um tenente oficial de dia carente. Que gosta de ficar treinando PDA. Um recruta alteração. Acabou o seu serviço. Você não dorme. Você não descansa. Faz troca. Volta pra treinar recruta. É um inferno tirar serviço com recruta no primeiro dia. E quando tem um oficial carente. Nossa senhora. Igual o tenente rocha. Aquilo oficial chato que não sai da guarda. Nem toda hora ele tá na guarda treinando PDA. Ninguém merece oficial senão. Nossa. Nunca tinha parado pra pensar nisso não. Ah, nem. Não. E sem falar. Quando você pega um comandante da guarda chato. E um cara da guarda chato. Sargento Matias mesmo. Era mestre fazer a gente ficar fazendo marcha sem fim em volta da guarda. Uma chatice cara. A gente morrendo de sono. Sargento Matias fazendo a gente fazer marcha sem fim. Eu lembro como se fosse ontem. O dia que eu fiz cocô na guarita. E limpei com a meia. Sargento Matias fez eu ficar dando uma volta na guarda a noite inteira. Punição. Aquele descomungado. O que você tá chamando quem descomungado aí, Guilherme? Mas que porcaria. Só falar do senhor se eu apareço. Enzo. Eu já te falei. Que quando a gente faz o curso de formação de sargento. A gente ganha um ouvido biônico. Se for falar de mim. Fale bem. Porque se for falar mal. Eu vou aparecer. Sim, senhor sargento. Eu tava falando com o Cabo Marcos aqui. Do dia que o senhor fez eu ficar fazendo marcha sem fim em volta da guarda. Essa é a marcha sem fim. Sargento Matias não gosta de mim. O recruta é um bicho sem sorte. Sargento Matias é pior que a morte. Que saudade que eu tenho dessa época, viu Enzo. Meu coração era puro. Puro ódio. Mas agora eu tô de boa. Tô tranquilo. Pois é, sargento. O que aconteceu com o senhor? O senhor não podia me ver que mandava eu pagar 10? É mesmo, né? Paga 10 aí. 10? 10 é coisa de sargento. Cabo paga é 20, 30, 40, 50, 100. É mesmo, né, guerreiro? Cabo é mais novo que sargento. Consegue pagar mais. Paga 100 aí. 100 não. 150. Ah, nem sargento. 150? Ah, nem sargento. Eu falei que foi brincando. Brincando, guerreiro? Ah, se foi brincando. Então paga 200. Porque você sabe que eu não sei brincar. Bora! Ah, nem sargento. Ah, nem. E você, Marcos? Você vai ficar só olhando? Não, 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 guerreiro. Bora, cai junto, cai junto. Já que não tem um silvio a mais pra pagar com ele. Agora você que é o canganeiro. Bora, bora. Amém. Eu vou parar de andar com o senhor, viu? Cabo, Enzo. E você aí? Não vem me falar nada que tá proibido a ralação, não. Tá proibido ralar recruta. Ninguém falou nada de ralar cabo e soldado. Bora, senhores. Bora, senhores. Enzo, isso é pra você aprender a não falar mal de mim no podcast. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.